Duas motos furtadas foram recuperadas pela Rotana, residência de um adolescente de 16 anos, localizada no Jardim Manuel Miller, em Rolândia. No quintal da casa, a polícia localizou uma moto desmontada. Ao checar o número de chassi, foi confirmado que se tratava de uma moto furtada. Em seguida, foi constatado que a moto que o menor conduzia também possuía alerta. O rapaz confessou ter roubado as duas motos. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rolândia. Em torno de 11 horas da noite, os policiais receberam uma denúncia de que havia algumas motocicletas furtadas nessa residência no conjunto Manuel Miller. As equipes da RPA, juntamente com as equipes da P2, foram até o local e quando chegaram à residência, observaram uma pessoa que estava chegando nesta residência com uma motocicleta. Efetuaram a sua abordagem e verificaram que se tratava de um adolescente de 17 anos. Ao realizar buscas no quintal da residência, localizaram uma motocicleta, a ML, que estava praticamente depenada, faltando várias peças nos fundos do quintal. E ainda, realizando mais diligências, constataram que a motocicleta que esse adolescente chegou até a residência também possuía alerta de furto. Bom, Tenente, e esse adolescente, ele já é conhecido no meio policial pela prática desse tipo de crime ou outros crimes até mesmo? Ele já é conhecido dos policiais, no meio policial já foram feitas abordagens em outras ocasiões e ao ser indagado sobre esses veículos que possuem o alerta de furto, ele confessou a autoria do furto, realmente relatou que ele mesmo praticou e ainda disse que havia vendido o motor daquela motocicleta que estava faltando peças para um ferro velho na cidade de Cambé. Tem um envolvimento, talvez, com o tráfico de drogas, querendo levantar verba para a compra de entorpecente? O adolescente não nos passou maiores informações, apenas falou que realmente praticou os furtos e que estava revendendo as peças da outra motocicleta. Como que fica a situação agora deste adolescente e também quais serão os procedimentos tomados perante as motocicletas? Diante da situação, o adolescente foi encaminhado à delegacia, juntamente com os veículos com alerta de furto, para ser autuado e tomado as demais providências cabíveis pela autoridade competente.